Bom dia, bom dia, família do rei. Nós estamos aqui na Banana Macauval. Como vocês percebem, ela já está ingressando. Quando esse negocinho está preso, tá vendo? Nós já cortamos o umbigo dela. Aí você vem aqui e corta aquele coração. Eu chamo de umbigo. Eu não cortei, eu tirei. Viu? Aí, olha só que maravilha. Só para registrar. Já está ficando, então, quase amarelo. Depois nós vamos cortar. É um cacho por pé. Quando deu o cacho, essas bananinhas penquinhas, lembra? Olha aí. Tem cachos que dá mais, outros dão menos. Ela é quem manda. Tá? Nós vamos cortar aqui e vamos fazer aquele ponto. Tá? Ok? Então, fica registrado aqui. Banana Macauval. Diretamento do Quintal Terapeuta do Rei. Pra você. Amiga do Rei. Tchau. Tchau. Tchau.